Oi pessoal, sou o Carlinhos Cardoso, estou aqui de volta na padaria 2000 para fazer um abaguete de vinho tinto com frutas secas. Vamos iniciar o batimento. Pessoal, para iniciar eu vou adicionar aqui a farinha na batedeira, vou adicionar agora o vinho tinto, vou deixar descansar por aproximadamente uma hora e meia, o vinho tem que estar bem gelado, agora vou misturar ele por aproximadamente 5 minutos na velocidade baixa e a gente descansa por uma hora e meia, para continuar o segundo processo. Pessoal, depois do descanso aqui de uma hora e meia, numa técnica no processo aqui de auto leasing, eu vou adicionar agora o fermento e o sal e vou bater até ponto de véu adicionando o restante do vinho aos poucos. Pessoal, agora chegou no ponto de véu, eu vou estar adicionando as frutas secas, eu vou misturar e vou estar levando o recipiente untado com farinha e vamos deixar descansar aproximadamente uma hora e meia e vamos estar dividindo a massa para modelar, tá? Nozes, uva pastas, damasco picado, tá? Seco picado. Agora mistura por aproximadamente um minuto. Pessoal, depois do descanso de uma hora e meia da nossa baguete de vinho, eu vou cortar com pedaços de 280 gramas, a mesa untada com bastante farinha, vamos deixar coberto com plástico por mais 30 minutos para a gente estar modelando, tá? ảoals... Podesatodafiescichar Groah. E aíguaせて rodadas proceing. Podesatodafiescichar 거죠? Podesatodafie uva. Podesatodafie uva. Podesatodafiescichar Groa. Podesatodafiescichar tuas card bins moat. He de podaprovдаca festa por ela da espera do 쓰da pad 130 gramas. Podesatodafiescicharchia, victory ch conceptiatrei de footnotrad которая ata com salsa. Aslutufuva. Pessoal, agora eu vou cobrir com plástico e deixar descansar para 30 minutos para a gente estar modelando para deixar descansar para a gente estar assando Pessoal, depois da baguete dividida em descanso de meia hora aproximadamente a gente vai estar modelando agora com a mesa untada com bastante farinha Pessoal, agora depois que eu modelei aqui a gente vai estar levando em assadeira deixar descansar aproximadamente 45 minutos Pessoal, nosso baguete de vinho tinto com frutas secas já está pronta para ir para o forno vou fazer corte na superfície e vou assar no forno de laxo temperaturas 230 graus aproximadamente 20 minutos Espero que vocês tenham gostado da nossa receita Olha como ficou A aparência é muito boa A casca crocante macio por dentro Até a próxima aqui na Padaria 2000 O que é 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 o que